Quem é a moto ou você? Põe embala de primeira e põe segunda Ah, você tá subindo segunda? Aê, Jô, aê, Jô, tá bom, tá bom Já ajudou Subiu ou não subiu? Subiu, ué Já ajudou Se quiser eu dou um treinamento pra vocês aí Ô Gil, pera aí que senão ela volta toda Vai lá, Vaguinho, ajuda Vaguinho, eu vou usar a desculpa porque eu tô sem luvas e tô filmando E a virilha do eu me equipado, caralho Vamos lá, vamos ver O equipamento que tá me fazendo mais volta é um Dorflex Já pode montar e ir embora Adeus Pronto Aê Segura aí, segura Desce mais não E aí, Jô, subiu ou não subiu? Subiu ou não subiu? E eu que tive que carregar a morte bugalho hoje sozinho Parou no meio do morro ali Dá um tchauzinho pra câmera aí Fim de filmagem